Marlon é o novo zagueiro do Fluminense, tá de volta o Marlon Santos, zagueiro de 27 anos, acertou o seu retorno ao Fluminense nesta segunda-feira em Laranjeiras. Tudo o que você precisa saber sobre essa contratação você encontra aqui nesse vídeo de Giro de Notícias. Roda a vieta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Se você quiser mais conteúdos de notícias do Fluminense e baixe o OneFootball se você quiser ser sempre o primeiro a ser informado sobre as notícias do Fluminense. Esse aplicativo tem notícia pra caramba. Aqui embaixo na descrição tem um link pra você clicar e fazer o download do aplicativo OneFootball, beleza? Essa é a moral aí. E faz o download. Cara, vamos lá. A gente já vinha falando um pouquinho de Marlon aí desde os últimos dias. E de início, assim, eu vou passar a notícia até primeiro aqui, com alguns detalhes e tal publicados. A notícia inicialmente foi publicada pelo Felipe Fera, que é... ele é do Saudações Tricolores. Eu já troquei uma ideia lá com ele no Maracanã. Eu sempre soube que ele é do Saudações. Ele também falou que tá na Band. Eu não sabia que ele tava na Band Rio, não. Mas, enfim, foi ele quem fez esse tweet aí, ó. Que eu vou colocar aí agora na tela. Tá aí, ó. Tweet do Felipe. Marlon, o novo reforço do Fluminense, diretoria do Tricolor, está reunida com o staff do jogador, nesse momento em Laranjeiras. Ele publicou isso 4h30 da tarde, para acertar os últimos detalhes da contratação, tempo de contrato, etc. Mas, com a chegada dele no Tricolor, já... a chegada dele no Tricolor já está 100% certo. Vou até dar um retweet aqui também, né? É... Bem, depois dessa informação do Felipe, a galera que normalmente eu acabo citando aqui como fonte também, foi apurar, foi tentar descobrir, enfim. E aí tem uma vasta quantidade de matérias abordando o tema. É... Um pouquinho depois... Na verdade, mais ou menos no mesmo horário que o Felipe postou isso, essa foto que tá na thumb aí do canal, foi publicada... Foi tá na thumb do vídeo, mas eu vou mostrar aqui na tela também. Foi publicada do presidente Mário Bittencourt lá em Laranjeiras. Isso aqui é a sala de troféus Laranjeiras. Essa foto foi postada no Instagram pessoal do Mário Bittencourt. Visita... E isso aqui tava escrito lá. Visita e ilustre hoje aqui em Laranjeiras. Obviamente, quando postada essa foto aqui, já se sabia que o Marlon acertaria e tal com o Fluminense também. Principalmente porque no meio de uma negociação dessa se fosse... Ué, não existe também. Esse Fluminense posta... O Fluminense não, no caso o Mário. Posta uma foto dessa no Instagram pessoal dele com toda a notícia que a gente já sabia. Do Marlon e tal, detalhes, tá, tá, tá. E não tava certo, era maluquice, né? Mas enfim, já tava tudo certo já. Na matéria do GE.globo, matéria do Davi Barros e do Thiago Lima, destaca que... E o Vitor Lessa também soltou no Twitter dele, pouco depois, acho que o Lessa soltou um pouquinho depois no tweet dele, de que o Fluminense conseguiu o Marlon por empréstimo junto ao Shakhtar. Ele tava emprestado pro Monza, da Itália, e acertou por empréstimo a sua vinda agora, porque ele pertence ao Shakhtar e como o futebol ucraniano ainda... A Ucrânia ainda tá em guerra e etc com a Rússia, a FIFA ainda mantém a liberação de... Até que a temporada... Até que a guerra acabe, mantém a liberação de que os jogadores possam ser emprestados sem a necessidade de uma... De uma... Uma liberação por parte do clube. Então o Fluminense não precisava negociar com o Shakhtar diretamente, era só negociar com o Marlon. O Lessa publicou que o Marlon disse sim ao propósito do Fluminense, voltará a vestir a camisa do Fluminense, os últimos detalhes estavam sendo acertados, e tal. E aí na matéria do GE também, diz que o Fluminense acertou a contratação do zagueiro que buscava no mercado, e que o contrato do Marlon vai ser assinado de empréstimo, como eu falei, de um ano até o final de junho do ano que vem. Então é um contrato que não vai até dezembro, é meio que o contrato do Diniz na seleção. Na matéria do GE, diz que ele foi procurado pelo Corinthians, priorizou o Fluminense, se decidisse voltar ao Brasil, voltaria pro Fluminense. E, dentro da concorrência, tinha a concorrência de outros clubes da Europa. Essa informação, assim, eu confesso que quando eu leio a primeira vez essa informação, eu falo assim, ah, estão tentando aí, tentaram vender um Marlon, mas, né, tipo assim, disputado e tal, mas, enfim, isso tá na matéria do Caio Blois, isso tá na matéria do, 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 no, o Caio Blois, essa ele escreveu pro Trivella, eu nem, nem cheguei a perceber isso, isso foi pro Trivella, foi pro Trivella. É, então tá na matéria lá do Trivella, tá na matéria do GE.globo, tá na matéria do Vitor Lessa também, então assim, de fato, recusou, tinha concorrência de clubes da Europa, como Napoli e Lásio, os dois da Itália, né, de onde o Monza também é, mas a oferta do Fluminense balançou o coração, ele conversou com a família e decidiu voltar para o Brasil. Só, vale destacar que, mais uma vez, tá, ele tem contrato com o Shakhtar, ele está emprestado ao Fluminense. O contrato dele lá no Shakhtar vai até 2026, se eu não tô enganado, exatamente, até o mês de 2026, só que aí a regulamentação da FIFA permite um empréstimo gratuito de até um ano por conta da guerra. Ele já estava no Brasil, estava de férias, a temporada do Marlon lá no Monza acabou no finalzinho de maio, início de junho, o último jogo dele, ele jogou um minuto só, né, a última partida que ele jogou foi no dia 28 de maio contra o Letty, derrota por 1x0 do Monza, ele jogou os 90 minutos. Teve um jogozinho ali no início de junho, mas ele jogou um minuto só. O Monza terminou no meio da tabela, lá no campeonato italiano, o Marlon, apesar, aí a gente, assim, eu não tô acompanhando a carreira do Marlon, eu não tava acompanhando o campeonato italiano, não tem porquê mentir aqui pra vocês, né? Dentro da lógica dessa negociação, alguns pontos eu preciso falar agora como opinião, já que eu já dei toda a informação. quando começou esse burburinho de Marlon, eu virei e falei, cara, acho pouquíssimo provável, acho pouquíssimo provável que aconteça, porque é um valor muito alto, né, ele ganha muito bem, e, enfim, achava que o Fluminense chegou num valor bem alto. então, a primeira questão só que eu coloco é o seguinte, fica que só o receio, algo que eu sempre fiz, inclusive, de falar sobre, tenho receio só do tamanho da folha salarial do Fluminense e do quanto tá se gastando. Eu tenho muito medo desse dinheiro que entrou da Liga Forte Futebol, tá indo só pra gastar salário atual, porque é um adiantamento de 20 anos. Então, enfim, mas, considerando que tivemos algumas saídas, apesar da saída do Alain, que é a que vai efetuar ali a maior liberação salarial dentro do Fluminense, ainda não ter sido concretizado, o Alain segue meio que ainda ligado ao Fluminense, apesar de no último jogo, nos últimos jogos, na verdade, acho que o último jogo que o Alain foi relacionado, que eu me lembre, foi o jogo do Goiás. Deixa eu confirmar aqui se foi isso mesmo. O último jogo que ele foi relacionado, não, não, ele foi relacionado após o Sporting Cristal, foi o último jogo que ele foi relacionado, ele não vem sendo relacionado nos últimos dias, deve sair mesmo, mas não foi concretizado. Então, é uma saída salarial grande, dá pra colocar alguns novos. Fica só essa questão de, tomara que ainda estejam com salários equalizados pra pagar até o final do ano, sem depender, por exemplo, de uma classificação, de alguma coisa desesperadora. Outro ponto, só pra colocar, é o seguinte, o Marlon, ele é um zagueiro de uma qualidade muito alta, quando foi vendido lá atrás pro Fluminense, do Fluminense, foi vendido como um zagueiro, que poderia se tornar um destaque gigantesco, quando foi vendido pro Barcelona. e aí, assim, do Barcelona, ele não atingiu a expectativa que talvez todo mundo tinha, que era de zagueiro do Barcelona, desceu pro mercado médio, ele passou por Sassuolo, na Itália, e pelo Shakhtar e o Monza, agora, praticamente, jogou muito pouco pelo Shakhtar, mas, principalmente, no Campeonato Italiano, e pelo Nice, na Itália, na França. querendo ou não, são ligas grandes, principalmente Itália e França, mas em times medianos. É um zagueiro de qualidade, que quando vem pro Brasil, a gente olha e fala assim, ele não tá vindo pra ser reserva, ele tá vindo pra ser titular. Então, é uma boa contratação, eleva o nível da nossa zaga. Se a gente considerar, que a gente perdeu o Manuel, por doping, no caso do Manuel, a gente perdeu por doping, e ganhou o Marlon, não tô nem falando aqui de custo-benefício, só de qualidade, a nossa zaga subiu. Não sei ainda como vai ser a questão do Vitor Mendes. Há um pouco de tempo atrás, há mais ou menos uns 20 dias atrás, umas fontes internas me indicavam que o jogador ia ser reintegrado. Só que já passaram 20 dias, agora não tem muito mais informação e tal, e eu não sei se ele vai ser reintegrado ou não, o caso do Vitor Mendes, envolvido com o esquema de aposta. Ou seja, hoje, a opção da nossa zaga, com o Luan Freitas também emprestado, é basicamente, Nino Felipe Melo, David Braz e Felipe Andrade, ou seja, um moleque que acabou de subir, e é um outro zagueiro que, desculpa, não tem condição técnica de jogar num time de G4. David Braz eu tenho achado numa condição mais baixa. Então o Marlon eleva o nosso nível. Quem vai pro banco, se vai... Isso aí é outro, isso aí é um problema do Fernando Diniz, mas é uma boa contratação dessa janela. Novamente, não falando aqui agora de custo-benefício, que eu não sei, se o Marlon estiver ganhando 2 milhões de reais por mês, aí eu vou achar ruim, óbvio. Mas pensando só em qualidade técnica, é a melhor contratação da janela. Talvez até melhor do que a do Leo Fernandes, considerando que é um jogador mais jovem, de uma posição que pode dar errado, pode dar certo. São as duas melhores contratações, e elevam bastante o nível do elenco do Fluminense. Porque, novamente, a gente olha pro time titular hoje do Fluminense, se eu escalar Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander, André, Alexander, Arias, Ganso, Keno e Germancano, você olha e fala bem assim, tá, não precisa, né? Pra trazer alguém pra ser titular nesse time, você vai ter que gastar um dinheirão. E aí a gente, ou seja, a gente tá reforçando o elenco. Se o Marlon chegar e for titular e o Nino for pro banco, a gente tem um zagueiraço no banco. Se o Leo Fernandes chega e bota o John Arias pro banco, a gente tem um jogadoraço no banco. Entendeu a lógica? Então, o elenco foi reforçado. Isso dá esperanças, principalmente, de uma evolução no Campeonato Brasileiro, né? Pra gente sair desse bolo e tentar buscar o Botafogo. E pra Libertadores também. Só uma questão sobre o Marlon é que ele chega no meio da temporada, vindo de um período aí de 40 dias sem jogar, e analisando os números dele, aqui com base no site OGO, o Marlon não jogou 30 jogos nas últimas temporadas. Ele jogou 30 jogos nessa temporada com o Monza, foram 30 jogos, sendo 10 como vindo do banco, ou seja, foram 20 jogos só em que ele foi titular na temporada, e nas anteriores foram 22 pelo Shakhtar, e aí eu não fiz o cálculo aqui de quantos ele veio do banco, quantos ele iniciou de titular. Acho até que no Shakhtar ele foi titular sempre. Mas assim, foram 22 no Shakhtar, foram, antes disso, antes do Shakhtar Donetsk, foram 25 no Sassuolo, 23 no Sassuolo, 18, 27 no Nice, e 30 no Barcelona, mas considerando o Barcelona B, no profissional foram 3, e lá atrás, em 2015, ele jogou 39 jogos pelo Fluminense, 7 anos, 8 anos atrás. Então, há uma expectativa alta, porque o nível do jogador é alto, mas há de se atentar com a questão física. Dificilmente a gente vai ver, óbvio, ele é mais jovem e tal, mas dificilmente a gente vai ver o Marlon já jogando os 30 jogos que faltam aí para fechar o ano. Em sequência, porque normalmente ele faz esse número na temporada inteira, um pouquinho menos que isso na temporada inteira. No meio do ano, dificilmente ele vai fazer esse número de jogos. Então, há uma questão, não é informação que eu estou falando, é uma análise baseada nos números que a gente vê. não é um jogador que está acostumado a jogar 60, 70 jogos por ano como se joga no Brasil, e nem 50, 55 como um jogador normalmente joga no Brasil. Ele vem jogando entre 20 e 26, 27 jogos. Então, há de se atentar para essa questão física também. Mas, de técnica, positivo para cacete. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Tchau.